E a cantora Joyce Cândido, que no Brazilian Press Awards ganhou o prêmio de melhor cantora brasileira nos Estados Unidos, deu um show recheado de samba de raiz, de novos baianos. Passou por Zeca Pagodinho E fundo de quintal A cantora falou com o Planeta Brasil depois do show. Eu nunca tinha cantado pra tanta gente. Foi muito, muito legal. E é um privilégio ter sido convidada. Eu agradeço o convite do pessoal do Brasil Ander e Canadá. Eu adorei a experiência. Depois desci do palco, todo mundo, pô, foi muito legal. Então isso é muito gratificante. Eu tô muito feliz. As pessoas falaram pra mim, Joyce, o repertório, ai, obrigada por cantar essas músicas que a gente não escuta há tanto tempo. Eu fiz um repertório de sambas mais clássicos. Então é muito gostoso, sim, poder trazer um pouquinho do Brasil pra eles.